Eu recebo vários e-mails, várias mensagens de gente que tem medo de consumir carboidrato no café da manhã, gente que tem medo de consumir carboidrato nos lanches, ou no almoço, ou no jantar, ou antes de dormir. Mas o que diz a ciência sobre o consumo de carboidrato durante o dia para quem deseja emagrecer? Muita gente tira fontes ótimas de carboidrato da dieta. Uma coisa é você tirar o bolo, a torta da padaria, os biscoitos recheados da sua alimentação. Mas muita gente tira tudo, tira até fruta. Por exemplo, a banana. Muita gente morre de medo de comer banana. Mas banana é rica em fibra, é rica em minerais, é rica em vitaminas, que tem um potencial anti-inflamatório gigantesco. Além disso, por ser doce, acaba sendo útil para tratar vícios alimentares, vícios em doces, vício em açúcar. Uma banana não tem mais do que 100 calorias, então dá para comer como um lanche, por exemplo. É fácil de carregar, é prática. E claro, estou falando de banana, mas outras frutas vão ter também um efeito anti-inflamatório, antioxidante. Vão conter fibras também, que melhoram o equilíbrio das bactérias no intestino. E quanto mais bactéria boa a gente tem no intestino, melhor a gente absorve os nutrientes, menos gases a gente tem, melhor o intestino funciona, menos inflamado a gente fica. Se a restrição de carboidrato é muito grande na dieta, o cortisol aumenta muito, então fica difícil descansar, fica difícil perder peso. A recuperação pós-treino, pós-atividade física fica mais lenta. A eliminação de toxinas também. Cortar carboidrato à noite também piora a qualidade do sono. Cortar carboidrato de manhã ou cortar carboidrato total do dia aumenta o pico de cortisol matinal. Então faz com que você fique mais estressado durante o dia. Também piora o seu desempenho cerebral. E aí se você está se preparando para uma prova de vestibular, se você está escrevendo seu TCC, se você está escrevendo sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, poxa, vai ser mais difícil. O humor também fica mais instável, piora sem carboidrato. Então inclua carboidrato bom na sua dieta, arroz integral, aveia, frutas, batata doce, mandioca, cará. Com isso eu não quero dizer que se você tirar o carboidrato da sua dieta, seu corpo vai parar de funcionar. Ele não vai parar de funcionar, mas ele vai funcionar de uma forma diferente. E geralmente dietas extremas, que funciona para algumas pessoas, mas não funciona para todo mundo. A maioria das pessoas, quando adota uma dieta muito restritiva, acaba a longo prazo desenvolvendo compulsão alimentar e engordando de novo. Quem corta carboidrato, muitas vezes tem um resultado mais rápido de perda de peso, mas ela está perdendo também água, está perdendo músculo, não está perdendo só gordura. E é por isso que o peso baixa rápido. Além disso, quem está cortando carboidrato, está cortando doce, está cortando biscoito, está cortando a torta, está cortando sanduíche. E é por isso também que o peso baixa, porque está cortando carboidrato simples, além de estar cortando os carboidratos bons, os carboidratos complexos. E esses alimentos industrializados, processados, que tem muito carboidrato, também tem muita gordura. Então acaba que a pessoa corta os industrializados e emagrece mesmo. Mas eu não sou a favor de cortar tudo, porque na falta de carboidrato, nosso corpo, além de liberar o cortisol, que faz com que você tenha maior dificuldade de entrar em fases profundas do sono, de recuperação, de restabelecimento de energia, de aprendizado. É exatamente na fase profunda do sono que a gente produz o GH, que a gente produz o hormônio de crescimento. Então para quem quer ganhar massa muscular, o carboidrato continua sendo importante. De novo, escolha carboidratos bons, arroz integral, batata, raízes, frutas. Claro, combinado com boas fontes de proteínas, com castanhas, também com boas fontes de ômega 3. Eu vou voltar a falar sobre isso no próximo vídeo, porque é um assunto importante, que traz bastante controvérsia, traz até brigas aí, a gente vê brigas entre as pessoas que seguem dieta low carb, dieta palio, com quem não corta carboidrato. Então é um assunto que vale a pena a gente voltar, até porque eu quero discutir mais essa questão do combustível para o nosso cérebro.